Meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Quando nós falamos que ninguém constrói nada sozinho, está aqui o resultado. Isso não é o resultado meu, não é mérito somente meu. Eu estou trazendo aqui a excelente notícia que nós conseguimos chegar a 100 mil inscritos aqui no canal. Isso demonstra somente uma coisa, que o nosso trabalho está sendo bem feito, que nós estamos conseguindo, o nosso objetivo que é ajudar as pessoas, levar uma informação, sempre estar colaborando para que todos possam solucionar os seus problemas e a vida ficar um pouco mais leve. Esse é o nosso objetivo aqui no canal. Agora, como eu falei, isso aqui não é mérito somente meu. É mérito de cada um de vocês que participam aqui no canal, que compartilham, que ajudam, que interagem. Tudo isso se faz com um conjunto de pessoas, com um conjunto de esforços. E vocês também fazem parte de tudo isso. Então, eu quero agradecer muito a vocês, desejar aí um bom final de semana. Nós estamos preparando aqui novos conteúdos, com novas informações. Vamos trazer vídeos novos. Mas eu tinha que trazer essa informação aqui para vocês. E agradecer e desejar a todos que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família com muita prosperidade. Vamos festejar, né pessoal? A vida é assim mesmo. Tem momentos difíceis, tem bons momentos, mas daqui nós não vamos levar nada, materialmente nada. Então, sempre agradecer, sempre demonstrar o nosso sentimento verdadeiro para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Isso é importante. E em primeiro lugar, agradecer sempre a Deus por essa oportunidade. Eu deixo aqui um forte abraço a todos. E podem aguardar que vem conteúdos novos aí. Até mais.